Oi! Se você tá chegando agora, eu tô fazendo uma série de vídeos contando como que eu cheguei aqui nos Estados Unidos pra fazer faculdade. Esse é o vídeo número 5 e eu vou falar sobre todos os documentos que você precisa conseguir no Brasil. O meu caso, que eu tava transferindo créditos, então eu tava... eu que vim pra cá pra terminar a faculdade, eu precisei pegar na faculdade no Rio de Janeiro um documento que falava todas as matérias que eu já tinha feito, qual foi a minha nota e qual foi a carga horária. Eu contei no vídeo antes o que significa oficial e não oficial aqui nos Estados Unidos. Eu fui na minha faculdade e eu pedi pra eles mandarem esse documento pra cá, mas eles não aceitaram. Disseram que esse era um serviço que a faculdade não tinha. Então eu pedi 10 cópias seladas e carimbadas pra trazer pra cá. Por que eu pedi 10 cópias? Eu contei no vídeo anterior. Eu não sabia quantas faculdades eu ia aplicar, eu não sabia se eu aplicasse só pra uma se eu seria aceita, então eu achei melhor ter cópia extra pra poder mandar caso eu precisasse. Então, se você tá aplicando, se você já sabe tudo o que você vai fazer e vai aplicar pra duas faculdades, você não precisa pedir 10 cópias. O segundo documento que eu precisei foi a mesma coisa, só que do meu ensino médio. Porque pra gente no Brasil é um pouco óbvio que se você tá na faculdade você concluiu o ensino médio, mas quando você vai pra outro país você tem que provar tudo. Então eu peguei ou um documento igualzinho, todas as matérias que eu fiz, português, matemática, história, geografia, com a nota que eu tirei nos 3 anos e a carga horária por ano. Eu também precisei de um certificado e de um diploma. Esses documentos vão estar em português, então quando você leva pra outro país eles não vão aceitar. Você tem que traduzir tudo. Mas você não pode traduzir em casa, você não pode pedir pra um primo ou pra um amigo, tem que ser uma empresa. E também não pode ser qualquer empresa. Então assim, a melhor opção é sempre perguntar pra faculdade que você escolheu qual é a empresa que eles recomendam. Mas se vocês quiserem também podem olhar no site da imigração, porque eles também dão uma dica lá. E eles mandam o site. Como eu fiz foi o seguinte, eu fiz por um site. Então eu escaneei todos os meus documentos do ensino médio e da faculdade. Mandei pra eles, eles traduziram. Onde fica, outro detalhe, onde fica essa empresa? Eu não sei, eu nunca fui lá. Então se você tá fazendo do Brasil, é ok, sabe? Você só vai precisar fazer de uma empresa aqui dos Estados Unidos. Eu mandei todos os meus documentos e ficou pronto em 24 horas. Acho que foi menos do que isso. Porque eu mandei num dia, no dia seguinte já tava pronto. Então só pra você entender. O que eu fiz foi, eu peguei todos os meus documentos da faculdade, que era o nome do curso que eu fiz, cargo horário e nota. Os documentos do ensino médio, nome do curso, cargo horário e nota. Mas o ensino médio eu também precisei do diploma. Eu mandei tudo pra traduzir numa empresa aqui dos Estados Unidos. Como que eu fiz isso? Escaneei tudo e mandei por e-mail. Foi só. No dia seguinte ficou pronto. Então no próximo vídeo eu vou falar de todos os documentos que você precisa aqui dos Estados Unidos. Então a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo que eu vou responder mais pra frente. Tchau.